Bom dia galera, estamos aqui com o Xilito, um dos maiores vendedores aqui da Praça do Cafeta, cuida! Tomar sua cerveja e abrir, 5 reais, 15 reais, a promoção, olha, chinela pequena, 15, mão de ouvido, 30, ó pro Té, pra tomar uma cervejinha gelada, 30 reais de promoção, cuida, casa de som, casa de som, cuida Xilito, é show papai, 50 reais de promoção, estamos juntos misturados com ele, o maior vendedor da Praça do Cafeta, é show papai, bom dia a todos, Bom dia, vamos lá, vamos lá.